Fala galera, você sabe o significado de ter fé? Eu pensava que ter fé era viver acreditando em uma coisa que eu nunca iria receber ou que eu fosse demorar muitos anos para receber Gustavo, tenha fé, você um dia vai arrumar uma namorada e eu achava que ter fé era ficar inativo, só esperando e imaginando quando isso podia acontecer Ô Glória, tô namorando Não, ter fé não é isso Apesar de que a Bíblia diz que a espera tá relacionada com a fé Como diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, eu vou ler Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem Bom, então até aqui você aprendeu que fé é ter certeza de uma coisa que você ainda tá esperando Ok, mas acontece que essa palavra em hebraico tem um significado muito mais profundo e eu vou tentar te explicar através de um outro verso Tá relacionado com esse primeiro Abacuque 2, verso 4 E aí E aí Obrigado.